E o vídeo inteiro, deixa o like aí, mano. Olha, meninos, é o seguinte, esse vai ser o vídeo mais morto de Uno do Brasil. Do Brasil. A gente acabou de jogar três horas de Uno. Ai, nossa, eu comecei meu vídeo de macaco, não tinha acabado dele. Manda ver, não, mas acabou organicamente, acabou lindamente. Queridos, são nove horas da manhã já, a gente começou a uma. Eu não sei, eu não sei mais o que eu fui, eu não sei, eu não sei que dia que é hoje. O Drizzy tá com um ataque hipoglicêmico, o Sterling entrou em coma três vezes, a Thalita entrou lá com um desfibrilador pra acordar ele. Ai, ai, eu vou te falar que isso aqui é o melhor jogo do Brasil mesmo, viu, pessoal? Droga aí de novo então, já que você gosta tanto. Não, foi pro macaco, você tá confuso. Ai, que eu tô vendo de ponta cabeça, tô de ponta cabeça na cadeira aqui, não sei se você percebeu. Ah, mas vocês não estão fazendo isso, né, velho? Puta que pariu, já vai começar o Uno. Nossa senhora, velho, nossa senhora. Foi pra quem, foi pra quem? Pro macaco. Os caras tudo morrendo, mano, é uma maratona. Eu não tô pensando em chorar jogando algum jogo, tá ligado? Essa é a primeira vez que eu tô com um pouco de vontade de chorar. Vai, macaco, essa é a sua chance aí, querido, de brilhar. Essa é a minha chance, é a minha hora de brilhar, querido. Ih, olha como ela vem. O Sterling não tem verde, hein, pessoal. Então não joga verde, não. Então vamos evitar, vamos evitar foder o maluco, vai. Droga verde, não. Não vou jogar, não vou jogar. Sterling não tem verde, não vou jogar verde, mano. Eu mudo. Joguei essa azul, show. Ah, tem outra vermelha aí, Sterling? Então mantém aí, querido. Oh, vocês perceberam que de todas que a gente gravou hoje eu não ganhei nenhuma? É verdade, é verdade. Eu ganhei umas três também. Cara, e vocês perceberam que toda vez que tu tá gravando, ele ganha, tipo, em um minuto? De quem? Você. É, não, qualquer pessoa. Qualquer pessoa ganha em um minuto. É bizarro. É bizarro. Ó o Ubisoft, valeu, Ubisoft? Tamo junto aí. Ó o Drizzy, como vai? Olha como vai. Muita vontade nessa porra mesmo, vamos, mas dá mais aí. Olha como ele vai cheiroso, ó. Ah, porra, Drizzy, não faz isso. Foi pra você, foi pra você essa. Olha esse dedo gigante. Esse dedão grande aqui, parece uma vina. Parece uma salsichona holandesa esse dedão aí. Ei, o pé do Drizzy, que é inchado, parece um pão de forma. Isso que é uma embalagem de pão de forma, assim? É, é mó gordão, assim, os dedos deles ficam no... O dedo do Drizzy, ó. O dedo do Drizzy não fica em cima aqui, tá ligado? O dedo do Drizzy, ele fica aqui na parte de baixo. Eu digo não, porra, é o contrário. É o contrário? Não, não é nem em cima nem embaixo, é tipo, ó, a bolva do place, tá ligado? É espalhado, é geral. Ah, é, é, o Drizzy tem uma parte assim, tipo, aqui, ó, os dedos não vêm aqui. É tipo, vêm, tipo, os dedos deles saem aqui. Que porra, que caralho, Drizzy, o que que era o seu pé, filho? O Drizzy é mó estranho, é mó do pé aí, Drizzy. Ué, foi um, um, um... Se você conseguir. Eu não consigo não, mano. A presença. Tem que ir mais 50kg aí pra conseguir levantar o pé ou não, os olhos da mesa. Olha como ele vai. O Drizzy. O Drizzy. Ah, não, não manda mais 4. Não, não, não. Essa senhora. Ai, 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 se vai pra se fuder, vamos se fuder de luxo aqui, filhão. Vem 6. Agora eu tô com o controle do jogo, o truco. Porra. Ah, caralho. Vamos aí, tiozão. Vamos girar, porque tá na minha hora, na minha vez de me vingar, Drizzy. Olhou pro lado do jogo, acho que é o do Ronaldinho. Ai, cacete. Vamos um oitinho, show. Olha o estéreo, como vai. Eu não vi o que ele tem e o que ele não tem, velho. Ninguém nem prestou atenção no estéreo, ele tá ali piano, mano. Olha como vai. Muito inocente. Não, ele tem vermelho, ele tem vermelho. Ele tem vermelho. Ele tem o que é o nosso psicológico, ele tem vermelho. Fudeu, ele tem vermelho. Olha a cara dele, olha o sorrisinho, olha o sorrisinho. Eu tenho vermelho, é vermelho. Olha o sorrisinho, olha o sorrisinho, olha. Vou entregar no amor de Deus, hein. Vai, vai, vai. Deus decide. Pai Celestial. Não, ele morou muito quietinho. Não é, não é. Tá muito quietinho. Ah, não. Ah, não. Chega, chega. Aliás, até bugou, a câmera dele bugou, pessoal. Deixa o seu like aí. Vocês têm sorte de a gente estar vivo. Era pra gente estar morto. Foi a última partida de Uno do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Vai no canal dos caras, tem Unos o filme lá. É nóis, um beijo. Fui!